Muito boa tarde a todos. Estamos aqui com o Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal. Eu sou Henrique Pito Mesquita, comigo tenho Maria Lopes. Rui Rocha, eu começo por lhe perguntar. As sondagens não têm apontado grande crescimento para a Iniciativa Liberal. Eu queria saber se sento-me responsável por este travão no crescimento da IEL. Boa tarde, antes de mais. Não, eu sinto-me responsável pelo resultado que vamos ter, que eu espero de crescimento. Estamos neste momento ainda no arranque da campanha eleitoral. Umos dias depois dos primeiros debates, que eu diria que correram bem à Iniciativa Liberal. E, portanto, nós definimos um objetivo de crescer 50% ou mais. E isso, creio que está plenamente ao nosso alcance com a campanha que vamos fazer, com este arranque dos debates. E, sobretudo, com a ambição que vamos trazer nas propostas que apresentamos e com a demonstração, que eu espero que sejamos capazes de fazer, de que temos uma proposta completamente diferente daquilo que são as propostas de todos os outros partidos. Portanto, eu diria que há condições para cumprirmos esse objetivo, que é ambicioso, mas que será cumprido. Tenho confiança nisso. E a que é que atribui, portanto, essa descida da IEL nas sondagens? As sondagens, antes de mais, nós interpretámos-las sempre como tendência. Não olhamos de sondagem a sondagem. É quase uma evidência dizer que não valem tanto assim. E temos tido bons exemplos recentes de que, de facto, os resultados das sondagens não têm sido propriamente fiáveis. Mas eu sublinho que têm dado crescimento à iniciativa liberal. Mas mais, outras menos, relativamente às últimas eleições. E, portanto, aquilo que queremos e confiamos é que agora este caminho, até 10 de março, vai ser o caminho da rampa de lançamento para o tal crescimento que nós ambicionamos e que definimos como objetivo. É candidato para o Braga. Teme não ser reeleito? Não, de todo. Nunca esteve, quando soubemos que íamos a eleições, nunca me passou pela cabeça ser candidato por outro círculo. E sempre foi evidente para mim que era óbvio que devia ir por Braga e foi evidente para mim que tinha toda a confiança em ser eleito. Portanto, não me passa pela cabeça outra coisa. A sondagem do público da RTP, na passada semana, mostrava que um terço dos inquiridos que diziam que tinham votado na iniciativa liberal em 2022, agora, tencionavam votar no PSD e no Chega. 23% no PSD e 11% no Chega. Considera que está-se aqui já a ser vítima do voto útil no PSD? Eu, como disse, não tenho por hábito olhar para dados concretos, de sondagens concretas, mas aquilo que eu confio. Eu acho que, em determinada altura, quando nós decidimos e comunicamos que iríamos com listas próprias, que pode ter havido, e nós recebemos informação sobre isso, pessoas que nos disseram que não percebiam bem a razão de não termos integrado, por exemplo, aquilo que veio a ser depois a Aliança Democrática. Portanto, uma coligação pré-eleitoral. Eu creio que o caminho que fizemos demonstrou que tínhamos razão. Nunca esteve na nossa cabeça outra coisa. Aliás, na moção de estratégia que eu apresentei quando fui eleito, estava lá isso anunciado, que iríamos sempre com listas próprias. No almoço que foi público entre mim e o líder do PSD, Luís Montenegro, um dos temas que ficou claro é que nós iríamos, de facto, com listas próprias. Mas o líder do PSD fez algum avanço, alguma sondagem de terreno? Essas sondagens valeriam ainda menos, não é? Não, mas o que se passou... Mas não lhe deixou a porta aberta para isso? Obviamente nós conversamos, ou seja, quando a situação se colocou e foi evidente que íamos para eleições, houve uma conversa, mas foi uma conversa que confirmou, dentro de uma relação de cordialidade, e uma relação de mesmo naquilo que não é uma visão comum, mas de entendimento das visões das duas partes, foi uma conversa cordial e que, enfim, abordou os temas óbvios, mas estava bastante claro desde sempre que nós iríamos com listas próprias. E em cima da mesa ficou alguma coisa para o pós-eleições? Só para terminar o ponto onde eu estava. E eu creio que esse caminho que fizemos, desde essa altura, foi fazer-nos morcer essa incompreensão de algumas pessoas que havia no início. Por um lado, porque eu creio que à medida que apresentamos as nossas propostas e apresentamos o nosso programa, se percebe que ele, de facto, tem uma diferença relativamente a outros, nomeadamente ao programa da ADE. E, por outro, porque foram acontecendo episódios que demonstraram que nós temos, de facto, uma visão única também noutras matérias que não apenas a educação, a saúde, os impostos, o crescimento, como, por exemplo, o facto de não termos dois pesos e duas medidas relativamente à exigência que pomos no exercício de cargos públicos. E estou a falar concretamente daquilo que aconteceu na Madeira, onde houve, de facto, uma diferença de abordagem entre a iniciativa liberal, e que foi a abordagem do PSD na altura. E, portanto, eu creio que esse caminho foi feito, creio que essa evidência de que temos que estar com os nossos programas e com as nossas equipas nestas eleições. Creio que estes debates que já aconteceram também evidenciam isso, porque, de facto, houve evidência, independentemente do resultado ter favorecido a iniciativa liberal nos dois mais importantes. Mas creio que, para além disso, foi evidente que temos uma visão diferente de todos os outros partidos e seria impossível não estarmos nesses debates. Isso seria absolutamente... Mas não me respondeu à pergunta se não considera que possa ser o cordeiro sacrificado no voto útil. Não, é o que eu digo. Todo este caminho que fizemos, creio que essa hipótese de voto útil foi ficando cada vez mais esbatida pela compreensão de que, de facto, a nossa visão é única e que temos uma visão única não só para as questões económicas e visão de sociedade, mas também na exigência que temos para o exercício de questões políticas. Portanto, se isso pode ter sido, neste caminho, em algum momento, um problema que se poderia estar a desenhar, eu creio que os últimos acontecimentos e a campanha que estamos a fazer vai fazer esbater essa intenção. Eu, portanto, confio mesmo, aliás, o objetivo que apresentamos foi apresentado há relativamente pouco tempo, não faria sentido apresentá-lo se não confiasse que tínhamos condições para o alcançar. Lançou um desafio a André Ventura no debate que tive com ele na televisão para deixar por escrito que não iria inviabilizar um eventual governo PSD e L. aquilo que lhe pergunto é se vai fazer algo parecido a Luís Montenegro, por exemplo, que assine que não governará com o Chega, ou seja, ter um papel assinado em relação àquilo que tem dito há vários meses. Não voltarei a levar papéis para assinar para os próximos debates. Pareceu-me que, na altura, era importante levar esse papel porque André Ventura, como em muitas outras questões, relativamente a esta tem sido absolutamente esquivo, esquivo, para dizer o menos, não é? Portanto, tem-se esquivado, ou mais até que esquivar-se. Já disse tudo e o seu contrário, como aliás em muitas outras coisas. E, portanto, eu achei que era importante. Eu acho que é obrigação dos políticos serem transparentes relativamente àquilo que são as posições que têm, não só sobre as suas ideias, mas também sobre os cenários em que estão disponíveis para se mover pós-eleitoralmente. E André Ventura nunca o conseguiu fazer, nunca o quis fazer. Isso, creio que, traduz uma certa falta de transparência na relação com o eleitorado. E pareceu-me que era o momento de fazer ver que, não querendo assinar, o que está a dizer é que abre a possibilidade a viabilizar um governo do PS, não viabilizando um governo do PS e da Iniciativa Liberal. E, portanto, eu creio que ficou patente que um voto no Chega é um voto no PS. O Rui Rocha tem reiterado que não integra qualquer solução do governo com o Chega, mas nos Açores integrou uma solução de acordo parlamentar com o Chega. Eu queria saber se, portanto, na República, a partir das próximas legislativas, se admite um acordo parlamentar com o Chega. Sim. Esse acordo já não foi do meu tempo enquanto Presidente da Iniciativa Liberal. E a nossa visão para o momento pós-eleitoral é a seguinte visão. Nós queremos transformar o país e, não sendo a Iniciativa Liberal a ganhar as eleições, o único caminho que resta é que seja possível que o PSD se aproxime daquilo que é a visão de transformação que nós temos. E, portanto, esse é o único cenário que nós colocamos sobre a mesa, sendo que cabe aos outros partidos, nomeadamente ao Chega, ao PS, a todos os outros, tomarem uma decisão. Ou viabilizam uma solução, se a circunstância ceder, desta natureza, ou inviabilizam e assumem as consequências, e a consequência é, provavelmente, por o PS no poder. Mas isso foi preciso um acordo escrito, como aconteceu em 2015? Com quem? Neste caso, com o Chega. Não, isso já foi muito claro. Parlamentar? Nem isso. Porque, repare, não se trata de uma birra. Há questões que nos afastam do ponto de vista dos princípios fundamentais do Chega, mas há depois toda outra questão. Quer dizer, no último debate fiz questão de sublinhar que a visão do Chega é uma visão, eu disse mesmo que estava a debater com o líder do outro Partido Socialista. E, portanto, há uma visão que tem a ver com direitos fundamentais, mas tem a ver também com uma visão de sociedade. E não há nada de comum entre um partido como o Chega e a Iniciativa Liberal. Que sentido faria qualquer tipo de acordo com estas duas áreas tão opostas? E, portanto, não há nenhuma viabilidade nisso. Não há nenhuma viabilidade nisso. No debate do Chega com a Iniciativa Liberal, o Rui Rocha acaba de dizer que não há nenhuma aproximação entre os dois partidos. Mas, nesse debate, notou-se uma aproximação, do ponto de vista da visão que ambos os partidos têm, quanto à imigração. Embora o Chega com uma visão mais escuritária, mas tanto o Chega como a IEL tem uma visão utilitária da imigração e apresenta um conjunto de necessidades para, portanto, os imigrantes poderem vir para Portugal. Não acha que há nenhuma aproximação, na sua visão? Pode ser distração minha, mas eu não conheço bem a posição do Chega sobre esta matéria. Eu não sei bem qual é. Quer dizer, conheço na verbalização que é feita de determinados... Pois, mas até o próprio debate foi feito ainda sem apresentação do programa eleitoral do Chega, não o conheço, não sei se ele foi apresentado agora nestes momentos ou se ainda não, foi esta tarde. Eu posso falar, portanto, daquilo que é a visão da Iniciativa Liberal. E a visão da Iniciativa Liberal para a questão da imigração é a visão de uma imigração com direitos e com dignidade. E por isso nós entendemos que há duas coisas, ou três, até que são absolutamente necessárias. Uma é que a estrutura que sucedeu ao CEF comece mesmo a funcionar. Porque nós estamos quase com dois anos em que não temos controle de fronteiras, seja com o CEF, seja com quem lhe sucedeu. Isso é francamente inaceitável. E tem uma diferença. Aquilo que eu vi é que o Chega quereria desativar esta nova estrutura e reativar o CEF. Ora, o que é que isto faria? Na prática, perdêssemos mais não sei quanto tempo, anos, até termos controle de fronteiras. Portanto, a visão da Iniciativa Liberal é que há uma estrutura, o processo que levou à criação dessa estrutura é criticável, mas agora o que se tem que fazer é pôr essa estrutura a trabalhar e afinar aquilo que houver a afinar e não retroceder, porque isso implica mais tempo sem controle de fronteiras. Depois, do ponto de vista dos requisitos de entrada, aquilo que nós entendemos é que esses requisitos devem ser ou o visto de procura de trabalho ou o contrato de trabalho com prova de recursos. Porquê é que nós entendemos que isto é necessário? Porque nós não queremos uma imigração que está nas mãos das redes de tráfego, não queremos uma imigração que está na rede da exploração, do abuso, e sabemos que hoje em dia se transacionam entradas em Portugal por milhares de euros alimentando redes de tráfego. Portanto, quando nós queremos um mínimo de formalidade e uma prova de recursos, é precisamente para que as pessoas que vêm tenham esse mínimo de recursos, para que tenham autonomia. Se têm um contrato de trabalho, terão, obviamente, um salário, portanto, isso garante-lhes a sua independência, se têm recursos, isso garante-lhes também a sua independência. Portanto, aquilo que nós não queremos com a imigração é fomentar redes de tráfego e de exploração humana. Obviamente que temos uma visão positiva da imigração, por muitos motivos, um dos quais é, obviamente, a questão económica. O país hoje não funcionaria sem imigração. Há muitos setores que são absolutamente dependentes e, portanto, nós queremos imigração, mas com direitos e com dignidade no quadro do Estado de Direito e da legalidade. No âmbito do programa da IELDA, eu vi que na área laboral quer um modelo setorial de negociação do salário mínimo, em vez daquilo que chama de imposição estatal, o que é um facto, e um novo modelo de concertação social. Queria que explicasse isso do salário mínimo. Como nós vemos o salário mínimo, no fundo aquilo que fazemos é antecipar a incorporação na nossa proposta daquilo que são as orientações europeias em matéria de salário mínimo, que passam por haver uma fixação de uma referência que tem a ver com o custo de vida, com a produtividade e, no caso português, necessariamente também que essa referência deve incorporar uma ideia de dignidade. Todos concordamos que os salários são baixos em Portugal e, portanto, deve haver um fator que traz dignidade à evolução do salário mínimo em Portugal. Mas o que entendemos é que fixada essa referência deve depois ser uma negociação setorial, porque os setores são muito diferentes hoje em Portugal. E há setores que podem e devem fixar um salário mínimo. Por exemplo? Olha, setores tecnológicos, tudo aquilo que tem mais valor acrescentado, hoje em dia seguramente tem condições para pagar acima daquilo que pagam indústrias de baixo valor acrescentado, como a agricultura ou os serviços mais básicos. E, portanto, no fundo é olhar para um modelo, que é um modelo. Na Dinamarca não há salário mínimo nacional, mas há negociação sectorial. E é até muito curioso, porque quando houve esta intenção europeia de fixar este tipo de referências, os sindicatos na Dinamarca não ficaram satisfeitos. Porquê? Porque entendem que a fixação destas referências terá um efeito que é todos alinharem por este mínimo e não haver uma negociação sectorial. De qualquer maneira, a realidade que nós temos é portuguesa, não é dinamarquesa, portanto nós entendemos que deve haver uma referência base e que os setores depois devem adaptar-se e devem negociar na melhoria dessas condições, de acordo com os setores e as condições dos setores. E isso não é quase fazer uma estratificação das profissões? Não é de todo, repare, já hoje as convenções coletivas de trabalho e os instrumentos coletivos de trabalho pagam diferentes, estabelecem-lhes próprios. Temos algo mínimo igual para todos. Sim, e é essa referência, ou seja, o que nós estamos a dizer é que há uma fixação de uma referência com base nestas... ou seja, ninguém vai ganhar menos, não há nenhum retrocesso no valor do salário mínimo que temos e o que nós queremos é quem mais. Nós não somos sequer um partido de mínimos, somos um partido de máximos. O que é que seria uma referência para si na agricultura, por exemplo, um valor de referência? Eu creio que o valor da agricultura hoje em dia é o do salário mínimo nacional, portanto... E de uma tecnológica? De uma tecnológica, eu acho que pode pagar facilmente acima dos mil euros hoje em dia como salário mínimo, não tenho nenhuma dúvida disso. Portanto, é isso que nós queremos, é que os setores se adaptem e tenham essa flexibilidade que tem a ver com essa evolução da negociação setorial que colocamos aí nessa parte do programa. O choque fiscal, como tem sido chamado, de cerca de 4 a 5 mil milhões de euros, vai buscar-se onde? Muito bom. E em quanto tempo? Nós, as nossas medidas fundamentais que estão na área do IRC e do IRS, valem os tais, no máximo, 5 mil milhões de euros que estão encontrados. Depois, o que acontece é que nós, no caso do IRC, da mesma maneira que baixamos as taxas, temos uma taxa base de 12% e uma de 15%, que é o mínimo que agora para as multinacionais e grandes empresas será fixada a nível europeu, mas eliminamos também vários benefícios que hoje existem, que são uma espécie de indicação do Estado onde é que as empresas devem apostar. E portanto, como nós não nos revemos nessa ideia do Estado-estratégico que agora Pedro Nuno Santos está a trazer para o debate, mas que na verdade já existia antes, porque por exemplo, a indicação desses benefícios fiscais que existem já é uma orientação do Estado sobre o que as empresas devem ou não devem fazer, nós entendemos que as empresas sabem melhor e portanto vamos acabar com isso e isso reduz esta conta para cerca de 4 mil milhões de euros. Depois, como é que entendemos que se deve se fazer? Por um lado, temos um setor empresarial do Estado, que é um setor empresarial do Estado mal gerido. Portanto, temos os exemplos óbvios da TAP, dos 3.200 milhões da CP, dos 1.800 milhões da CP, dos 400 milhões da EFASEC, portanto, no fundo há uma parte que quer dizer que não vai acontecer este tipo de questões, mais do que isso, nós dizemos privatiza a TAP e portanto haverá uma receita com a privatização da TAP. Mas isso é uma receita 1 a 9? É uma receita 1 a 9. Mas o que acontece é que no modelo que nós estamos a propor há à frente uma recuperação da atividade económica e uma recuperação progressiva. Eu creio que a partir do segundo ano isso é perfeitamente possível, aliás há evidência de sítios onde este tipo de medidas foram aplicadas em que isso acontece. Mas o que estamos a dizer é que neste primeiro ano, com a venda da TAP, seria possível recuperar mil e alguma coisa milhões e é verdade que o que está dito é que as privatizações devem ser canalizadas para abater a dívida, mas nós já temos um orçamento que abata a dívida, portanto, se canalizarmos este valor da TAP para abater a dívida, libertamos aquilo que está no orçamento para abater a dívida, para poder recuperar esses tal mil e tal milhões. E depois o que dizemos a seguir é a despesa do Estado. Em 2024, no orçamento, são 123 mil milhões de euros. Portanto, precisamos de buscar mais 2.500 milhões para este primeiro ano. Isto é 2, 3% dessa despesa. Portanto, é esse o desafio que nós fazemos. E essa despesa seria onde? Esse corte na despesa? Modernização, simplificação de processos que nós queremos fazer, duplicações. Quando nós olhamos para uma despesa de 123 mil milhões, respondendo de outra maneira. Não cortaremos, obviamente, não encontraremos essas verbas em nada daquilo que é essencial na educação, na saúde. Agora, há seguramente muitas duplicações, muita necessidade de simplificação, de digitalização, de processos que levará seguramente. É impossível que não haja 2 ou 3%. Nós, em 2022, tínhamos menos 7.3 mil milhões de receita fiscal e, portanto, é óbvio que temos condições para encontrar esse pequeno esforço, e trata-se de um pequeno esforço. Para quê? Para que não seja, por uma vez, pedido às famílias que cortem naquilo que é essencial na sua vida, como tem sido cortado tantas vezes para alimentar um Estado que não consegue tornar-se mais eficiente e que, por uma vez, seja o Estado a dar o exemplo de que consegue fazer esse tipo de gestão para aliviar as famílias. E, portanto, é este o quadro geral que temos para justificar esta medida que nós entendemos que vai trazer dinamização económica. E conseguir chegar ao tal crescimento de cerca de 4% no final da legislatura. É esse o nosso objetivo. Mas a OCDE baixou, no final do ano passado, a expectativa de crescimento para este ano, cerca de 1.2%. A Comissão Europeia fala em 1.3% para este ano. Vax chega a 2% em 2025. Isso são as contas. Repare, essas contas dos 2%, um pouquinho abaixo dos 2%, são as contas do Pedro Nuno Santos e do PS, que estavam no plano de estabilidade e crescimento, com um conjunto de pressupostos. Mas qual é que é o clique que consegue dar aqui para um período de 3 anos se passar para o dobro? Aquilo que nós entendemos é que com este sinal, nós neste momento estamos à economia e aos sinais errados. Nós dizemos às empresas portuguesas e às empresas portuguesas dizemos uma coisa, é não cresçam, porque temos um sistema progressivo de tributação. Portanto, à medida que as empresas vão crescendo, vão tendo uma tributação mais alta e, portanto, o incentivo é claramente a manterem-se pequenas. Nós hoje temos um tecido empresarial que é de pequenas, micro, pequenas e médias empresas e, portanto, não temos praticamente grandes empresas. Esse é o sinal que damos às empresas portuguesas. E damos um outro sinal que é às empresas que eventualmente se possam querer estabelecer em Portugal, que é não venham. A umas dizemos não cresçam, a outras dizemos... E a IEL diz-lhes o quê, exatamente? A IEL, precisamente com esta taxa de 12% que estamos a pôr sobre a mesa, ou 15% por obrigação da legislação europeia, o que estamos a dizer é venham. Mas se a obrigação dos 15% é da União Europeia, uma empresa pode escolher ir para qualquer lado e não vir para o canto da Europa, não é? E, portanto, se calhar vem para o canto da Europa porque tem os tais benefícios que há pouco disse que queria cortar. Certo, mas aí temos um conjunto de compensações que são importantes em Portugal. Por exemplo, há competências que são distintivas em Portugal, de qualificações, de tecnologia que está disponível hoje em dia nas nossas universidades, conhecimento que pode ser transferido e eu creio que essas empresas podem ser atraídas. Eu creio que aquilo que está a impedir é a taxa estatutária de 31% e depois outras coisas, são medidas que nós temos também. Quando alguém olha e quer investir em Portugal, o que é que imagina? Imagina que tem uma taxa de IRC alta, progressiva, tem uma justiça muito lenta e tem uma grande imprevisibilidade fiscal e regulatória, digamos, no seu conjunto. Portanto, eu diria que nós garantimos que este quadro legislativo e fiscal é um quadro permanente, é um quadro estável. Nós temos uma proposta também para trazer o compromisso de trazermos a justiça administrativa para prazos que estão na média europeia hoje em dia. Mas isso é algo muito mais demorado a implementar. Repare, sim, demora, mas eu acho que aquilo que é importante para um investidor é perceber que o caminho está feito. Se eu disser a um investidor, há aqui um conjunto de medidas credíveis no sentido que a justiça administrativa possa evoluir para uma justiça que decida em primeira instância na média europeia, isso traz uma confiança diferente. O que é preciso é que as empresas vejam o que está a acontecer e aquilo que estamos a trazer de compromisso nas alterações. E nós temos medidas concretas, a simplificação é uma delas. Portanto, quanto menos regras, a interpretação de regras, dúvidas, menos contencioso, isso é uma evidência. Nós queremos introduzir um mecanismo de envio para soluções de arbitragem, sempre que um processo administrativo demora mais que determinado tempo e queremos criar tribunais especializados para as áreas do urbanismo e outras para que haja mais capacidade para gerir os processos administrativos. Porque isso para nós é fundamental, porque se nós não fizermos isto, nós não conseguimos atrair investimento estrangeiro. Porque a pergunta é o contrário. Serão dados hoje ou ontem sobre o salário médio líquido em Portugal, 1.100 euros. E portanto, a pergunta é, nós já testamos esta solução que temos hoje? Como Pedro Ano Santos, o que ele nos diz é, crescimento continua a ser abaixo dos 2%, o IRS não se mexe. Então, nós temos que fazer alguma coisa, porque senão a consequência é sempre que vamos ter os jovens portugueses sistematicamente a sair do país, vão continuar a emigrar, vamos continuar a perder qualificações e, portanto, quanto mais atrasarmos estas decisões, menos capacidade teremos de alcançar resultados, porque estaremos menos capazes, porque já temos menos qualificações, estamos a perder gerações atrás de gerações. Esses 4% também vão depender muito do mercado. Claro, naturalmente, isso é um objetivo, não é escrito na pedra. Há pouco estávamos a falar, estava a falar da questão do one-off, que a venda da TAP seria um one-off, além da RTP, da TAP, da Transtejo, Soflusa, que outras empresas... A Caixa Geral de Depósitos está no nosso programa também, portanto, essas são aquelas que são óbvias. Obviamente, será necessário analisar o setor empresarial do Estado e fazer uma seleção muito criteriosa. Não há contas sobre, não há aqui contas, previsões de quanto é que o Estado poderia encaixar. E com a Caixa Geral de Depósitos, creio que é que será possível estar bem perto dos nove, dez mil milhões neste momento e, portanto, mas é questão, ou seja, antes disso é preciso olhar para o setor empresarial do Estado e ver o que é que deve continuar. E um país não precisa de um banco que seja, assim, uma espécie de farol para o mercado? Na nossa opinião, não. É uma opinião, obviamente, discutível, é um entendimento discutível, mas nós entendemos, temos uma visão de que o Estado não deve estar nas companhias aéreas, não deve estar na banca e temos o Banco de Fomento, que tem uma função que pode ser aquela que nós consideramos minimamente da banca comercial. Entendemos que banca comercial não faz sentido e, portanto, é a visão que temos, é a visão de um país onde o Estado tem, de facto, é forte e é consistente em funções de soberania e em funções fundamentais como a educação, como a saúde, onde tem falhado, e a justiça onde tem falhado. Mas não faz parte das competências que nós entendemos que devem estar no Estado a gestão do Banco Comercial. Nos transportes, consegui aqui identificar uma série de medidas comuns com o Pedro Nuno Santos. A urgência no TGV Lisboa-Porto, a decisão para a localização do novo aeroporto no primeiro mês, já analisou onde é que localizaria o aeroporto? Ora bem, para sermos totalmente sinceros, o que é que temos sobre a mesa? Temos uma Comissão Técnica Independente que aponta um caminho, por um lado, e exclui outros caminhos, um dos caminhos exclui ao Montijo. Não vai fazer novo estudo, não? Não, 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 pelo contrário. E portanto, nós perante isto, só queria dizer, é que exclui um dos caminhos que Pedro Nuno Santos entendeu como viável, que era o Montijo, só para dizer que não estamos a falar exatamente da mesma coisa, por exemplo, aí. E portanto, perante esta Comissão Técnica Independente, ou nós dizemos assim, não confiamos por algum motivo, tínhamos que manifestar uma desconfiança no trabalho feito, ou se confiamos temos que entender que é uma base sólida para uma decisão. Entretanto, está também a decorrer uma consulta pública, e portanto, eu entendo que entre o resultado da Comissão Técnica Independente, que é claro, e o resultado da consulta pública, nos primeiros meses, nas primeiras semanas do novo governo haverá com certeza condições para decidir, sendo que eu não vejo nenhuma razão para não ir no sentido que a Comissão Técnica Independente aponta. Ok, e só duas questões sobre duas áreas, na habitação promete 250 mil novas habitações em construção, terminada ou iniciada, ora bem, o PS prometeu um décimo disso para esta legislatura, não chegou sequer a metade, portanto, como é que se chega às 250 mil em 4 anos? Estamos a falar, de qualquer maneira, de coisas diferentes, não é? Nós estamos, aí estamos a falar da habitação construída por privados, não é? Pelo setor privado. Bom, nós temos, antes de mais, um conjunto de medidas que entendemos que vão dinamizar este mercado. Medidas como um licenciamento muito mais acelerado, nós hoje em dia podemos demorar três anos a licenciar a construção de um imóvel, isso é inaceitável, no momento em que há falta de habitação. Vamos baixar impostos, portanto, vamos... O IVA para 6%. O IVA para 6%, porque não faz sentido tributar como bem de luxo aquilo que é um bem essencial, eliminar o IMT naquilo que são as aquisições próprias e para a habitação própria e permanente, e temos também a proposta sobre os devolutos do Estado, de os trazer para o mercado, permitindo que privados possam fazer ofertas para a sua recuperação e para os disponibilizar, por exemplo, em mecanismos de arrendamento acessível. Portanto, isto, temos outras no programa, estas são as propostas principais, e aquilo que nós dizemos é, parece ambicioso, claro que sim, porque estamos a construir neste momento, eu creio que os dados dos mais recentes, que apontam para 20 mil casas novas à volta disso, mas se olharmos para 2002, 2003, 2004, conseguimos construir num ano, em algum desses anos, 120 mil casas. E depois ficou toda a gente com a corda na garganta com a banca, não é? Por isso, nós o que dizemos é, nem aquilo que temos hoje, nem aquilo que já tivemos, é ficar a meio com 50 mil casas por ano, 55 mil casas, para chegar depois a esse objetivo de início de construção. Portanto, é ambicioso? É? É impossível? Não, porque será metade daquilo que já foi feito em algum momento, portanto, é algo que é absolutamente necessário fazer. E serão casas de valor razoável, não de 60 mil euros. Temos já pouco tempo. Só queria saber uma coisa. Na saúde, quer integrar os três setores, o público, o privado e o social, onde as pessoas possam escolher. Isso é incompatível com a atual reforma que está em curso, que pretende desconstrucionar os hospitais? Ou não iria arrasar isso? Não, o que nós queremos é que existam em concorrência e com liberdade de escolha do ponto de vista do utente, diversos subsistemas. Um subsistema público, o SNS, um outro subsistema que pode ser o ADSE, por exemplo, e um outro subsistema ou mais, subsistemas privados. Portanto, as soluções que sejam soluções adequadas para a gestão do SNS, elas não têm porquê voltar atrás nem regredir. Mas por isso é que eu estou a perguntar, esta reforma que está em concreto a ser aplicada agora... Sim, mas o que é da comissão executiva, da direcção executiva, eu diria que a direcção executiva me parece ir no bom sentido, a sua implementação depois é executiva. E as estruturas das ULS e das unidades tipo B? Eu aí tenho mais dúvidas que seja o modelo certo, porque ele é replicado sem prova de conceito, mas do modelo da direcção executiva parece-me ir no bom sentido. Tenho dúvidas que esta reorganização depois que vá funcionar em todas as áreas e portanto eu não sei se em determinadas áreas não deveria haver uma gestão diferenciada. Nós queremos também avançar com as unidades tipo C, portanto isso é outra das medidas que temos no nosso programa e portanto eu não vejo nenhuma razão para alguns dos passos que foram dados, só porque foram dados pelo PS, se porem em causa relativamente à gestão do SNS e parece-me que a direcção executiva em concreto é uma boa medida porque divide aquilo que é a gestão política que é do Ministério, daquilo que é a gestão propriamente dita do sistema. Portanto o que nós queremos é um sistema, um SNS forte e concorrencial e portanto não vejo nenhuma razão para isso não se manter, melhorando obviamente essa gestão. Saiamos um pouco do país e olhamos para o mundo. O que é que Rui Rocha acha de Millet, recém-eleito, presidente da Argentina? Pergunta recorrente sobre Millet. Ora bem, nós temos uma situação na Argentina que é a acumulação de décadas de péssima gestão, de um socialismo que eu chamaria selvagem e que deixou a Argentina numa posição muito, muito, muito complicada. E portanto eu diria que depois disso qualquer coisa tem a oportunidade de ser melhor. Mas tem simpatia pela figura, atualmente? Não, eu não me caracterizo por ter simpatia por figuras nem por me deixar entusiasmar, seja por esta, seja por outra qualquer. Portanto não tenho esse tipo de iconografia relativamente a líderes políticos e creio que a avaliação é simples. Portanto eu espero que corra bem sobretudo a Argentina, creio que será difícil fazer pior, portanto acho que há uma oportunidade de fazer um bocadinho melhor do que tem sido feito, isso já não seria mau. Obviamente as soluções que Millet aplica na Argentina não têm nada a ver com as soluções que a iniciativa liberal defende para Portugal, porque as circunstâncias são diferentes. Da mesma maneira que as soluções que a iniciativa liberal defende para Portugal não seriam aplicáveis na Argentina e portanto é algo que não tem nenhuma ligação especial, nem eu tenho nenhuma ligação especial àquilo que acontece na Argentina, a não ser esperar que corra o melhor possível. E o emagrecimento do Estado que Millet propõe na Argentina é algo que o agrada ou que lhes agrada? Eu como disse, a nossa proposta é clara, portanto esta racionalização do Estado que propomos passa por estes 2.500 milhões que seria preciso num primeiro momento o financiar destas medidas de redução dos impostos que propomos e eu creio que há margem com a automatização de processos, com a digitalização, com a modernização, o próprio PRR tinha uma verba que eu creio que era de 5 mil milhões para a modernização do Estado, eu creio que há margem, com a simplificação que propomos, que há margem para reduzir aquilo que são os custos do Estado, mantendo e reforçando a qualidade dos serviços, porque há muitas áreas em que os serviços são ineficientes. mas não há nenhum propósito especial de fazer nenhum tipo de corte, se é disso que estamos a falar, a não ser um que está no programa, que não é propriamente um corte, é uma adaptação que é por cada dois funcionários públicos que forem para a reforma nós admitirmos apenas um. Isso é uma medida muito parecida com aquela que foi implementada pelo governo de Sócrates. Pois, é verdade que foi, mas repare, nós nos últimos anos, António Costa admitiu cerca de 90 mil novos funcionários. Entretanto, temos uma oportunidade com a inteligência artificial, com a digitalização, com a modernização de processos e simplificação de processos, temos uma enorme oportunidade de tornar o Estado mais, por um lado, mais simples e por outro lado, mais leve. E portanto, não estamos aí a fazer nenhum tipo de, digamos, abordagem mais agressiva, o que estamos a dizer é que quando as pessoas reformam, fazem o seu caminho, saem no momento em que têm que sair e aí aproveitamos essa modernização e simplificação que queremos fazer para passo a passo irmos reduzindo uma parte, nem sequer é numa legislatura, não chega sequer, é menos de um terço daquilo que foi o número de funcionários públicos que António Costa trouxe para o Estado nos últimos anos. Ainda sobre o mundo, Rui Rocha, o que está acontecendo na Palestina é um genocídio? É uma situação grave e eu creio que a Iniciativa Liberal tem sobre isso uma posição muito clara, que é, deve-se investigar e deve-se avaliar e deve-se aplicar o direito internacional, seja a quem for. E portanto, é uma situação muito preocupante. Eu creio que já foram passadas algumas linhas nesta matéria e portanto o que eu espero é que haja uma investigação sobre esta matéria. Portanto, condena a atitude de Israel? Condeno na medida em que tenha havido ultrapassagem de linhas de direitos óbvios e creio que em alguns momentos isso já pode ter acontecido. Por exemplo? Por exemplo, com ataques que podem envolver civis e tudo isso, portanto, isso são coisas que a Iniciativa Liberal obviamente condena, seja quem for que esteja a fazer esse tipo de agressão. E qual é a visão da Iniciativa Liberal sobre o conflito israelo-palaciniano? Nós revemo-nos na posição que tem sido defendida por Portugal, do reconhecimento do Estado da Palestina no momento próprio, a solução dos dois Estados. Queremos é que isso, tal como tem sido feito, tem de ser reconhecido também pela diplomacia portuguesa, tem de ser feito no momento próprio, quando houver condições para isso e neste momento obviamente não existem. Muito bem, parece-me claro. Quando o João Coutinho de Figueiredo saiu de líder da Iniciativa Liberal, disse que o partido precisava de uma atitude, cito, mais combativa, mais popular e mais abrangente. Rui Rocha, enquadra-se neste registro? Bom, nós temos sobretudo que nos enquadrarmos connosco próprios. Eu creio que algumas dessas descrições fazem sentido, se calhar outras não, mas eu acho que o fundamental é que nós nos revejamos naquilo que somos e que a liderança que temos seja uma liderança na qual somos genuínos, não é? Portanto, se popular é estar mais próximo das pessoas, eu creio que estive durante este ano, mais próximo dos núcleos da Iniciativa Liberal e, portanto, mais próximo dos seus membros e também mais próximo dos portugueses. Fiz questão, nos primeiros seis meses, fazer uma intensa volta a Portugal e aos núcleos da Iniciativa Liberal, abrangente. Eu creio que também será verdade, porque nós, eu creio que neste ano abrimos no Parlamento, por exemplo, a Iniciativa Liberal já tinha uma proposta ampla, mas avançamos, por exemplo, com propostas sobre habitação que não tínhamos, avançamos com uma proposta sobre a revisão do sistema eleitoral que ainda não tínhamos apresentado, concretizamos a nossa Lei de Bases da Saúde e, portanto, eu diria que tornamos o partido, que muitas vezes era dito como o partido dos impostos, da redução fiscal, como o partido também tem uma proposta muito importante para a saúde, estrutural e diferente da proposta dos outros partidos, uma proposta desafiadora em termos de sistema eleitoral, uma proposta para trazer mais casas para o mercado em termos de habitação e, portanto, eu acho que abrangemos isto. Abriu o leque. Abrimos o leque e também uma visão para o interior, que eu também creio que faltaria à Iniciativa Liberal, que hoje é alicerçada, numa visão para a gestão da água, numa visão para a agricultura e, portanto, eu creio que a Iniciativa Liberal abriu o leque da sua abrangência, isso creio que é verdade. O Rui Rocha sente que vive na sombra política do seu antecessor? Não, não, de todo. Eu sinto que vivo, nós somos liberais, portanto, gostamos de concorrência. O facto de ter tido uma excelente presidência de João Cotrim Figueiredo só tem um efeito, é obrigar-me a ser melhor e, portanto, isso é ótimo. Mas você sente sempre a pressão de ser comparado com? Não, não sinto mesmo. Sinto mesmo a grande vantagem de o João ter feito um excelente trabalho, sobre o qual foi possível durante este ano fazer a tal construção de propostas que temos e construir a aviça de crescimento que temos para as próximas eleições. Porquê é que aí ele não atingiu o resultado que queria nos Açores? Porque as circunstâncias foram as que foram. Então, nós, mais uma vez, eu creio que uma das notas que é preciso atribuir à iniciativa liberal é a coragem. Tivemos coragem quando decidimos ir com listas próprias, mesmo contra muitas vozes, tivemos coragem nos Açores também de fazer o nosso caminho, um caminho que passava por um acordo que existia e que deixou de ser cumprido a determinado momento, não fomos conformistas e, portanto, fomos responsáveis no sentido em que dissemos que se a outra parte não cumpre nós não estamos a fazer nada vinculados a este acordo, em sermos consequentes quando o orçamento surgiu e entendermos que ele não ia no sentido que nós entendermos como sentido de trazer prosperidade para os Açores e, portanto, fomos tomando decisões corajosas. Essas decisões corajosas às vezes têm um custo, mas nós temos gosto. Foi uma derrota? Não, não foi uma derrota porque crescemos em votação 25%, portanto, assumimos uma decisão difícil, que alguns não entenderam, fomos corajosos, fomos consequentes e crescemos em votação. Se queríamos mais, queríamos, obviamente. Mas não perdeu 470 votos? Não, ganhamos perto de 500 votos. Mas estipulou na sua moção ao partido que queria dois deputados regionais, nos Açores Estratégia, neste caso. Só teve um. Como é que não é uma derrota, Rui Rocha? Não conseguimos o objetivo que estava na moção de estratégia, mas a moção de estratégia estava prevista para o cumprimento dos 4 anos. Seria em setembro, passados 6 meses. É verdade, mas não nas circunstâncias que tivemos pelo meio, que foi a desvinculação do acordo que não estava prevista nessa moção de estratégia. Queríamos mais? Sim. Na moção de estratégia estava mais? Sim. Mas faça as circunstâncias, eu creio que foi um resultado que afirmou a iniciativa liberal nos Açores, a possibilidade de continuar a estar no Parlamento Regional e afirma sobretudo essa coragem, essa responsabilidade da iniciativa liberal. E a nível nacional, já disse que o seu objetivo é crescer 50%, o que significa que é passar de 8 para mais ou menos 12 deputados. Admite sair se não conseguir esse resultado? Repare, nós fixamos esse objetivo há relativamente pouco tempo. foi há poucas semanas, não faria sentido estar a estabelecer um objetivo em que não acreditássemos. Portanto, o cenário em que eu me movo é o cenário de cumprir esse objetivo. Obviamente, mais uma vez, somos responsáveis, eu sou o responsável e os resultados serão avaliados. Eu não estou agarrado ao lugar. Agora, tenho a total confiança de que vamos conseguir os objetivos e vamos conseguir afirmar a iniciativa liberal. Portanto, é nesse cenário que eu me movo. Portanto, admito sair se não tiver resultado? Repare, admito continuar porque acho que vou ter um bom resultado e tendo um bom resultado, o compromisso que eu tinha assumido com o partido era de dois mandatos e, portanto, admito continuar nesse cenário. O Rui Rocha tem começado os seus debates com um chavão sobre o voto na IEL, aliás, à semelhança do que o Trinho fazia em 2022. Parece, de certa forma, um discurso um pouco mecânico e repetitivo, certamente, intencionalmente, obviamente. Acha que a IEL tem perdido algum gás na sua propaganda fora da caixa, que aliás era seu apanagem? O que é que está a acontecer? Eu creio que isso faz parte da evolução do partido. Quando se começa, quer-se romper e faz-se uma comunicação que traga atenção e que aproveita todas as circunstâncias para atrair essa atenção que não existe. Nós hoje somos um partido, somos o quarto maior partido português, temos uma presença nos órgãos de comunicação social que é diferente e, portanto, essa necessidade constante de chamar a atenção já não existe. A comunicação da IEL continua a ser diferenciada, mas não é pautada por essa necessidade constante de chamar a atenção. É pautada agora no seu conjunto, pela presença mediática que temos, pelas propostas que fazemos, pelo grupo parlamentar que também nos dá visibilidade e, portanto, é feita tendo em conta uma ideia de conjunto das formas de comunicação e dos meios de comunicação que temos nesta altura. Nós, normalmente, temos três perguntas que temos feito igual para toda a gente. Peço-lhe respostas muito curtas. Qual é que é a sua ideia-chave para Portugal? O que é que é fundamental mudar na próxima legislatura? Eu sei que é uma pergunta muito aberta, mas apelo à sua capacidade de grande síntese. Um país onde os portugueses podem crescer pelo seu trabalho. E se e quando? Se ou quando? For primeiro-ministro, qual é que seria a primeira medida que iria tomar? A descida significativa do IRS. E eu pergunto-lhe como é que se definem três adjetivos? Três. Não pode ser os cotrinhos ou para si? Eu não faço... Ah, não! Não. Eu diria irreverente, diria ambicioso e são três palavras, mas definem mais um atributo com sentido do humor. Muito bem. Muito obrigada por esta conversa e boa campanha. Muito obrigado. 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 Obrigado por assistir.